Música Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Agora que você já está super bem informado, já assistiu ao jornal, você continua a sua tarde aqui com o SBT e você seja bem-vindo, terça-feira começando. Fica ligado que hoje tem as previsões dos signos para essa semana. Já desde agora, anota nosso WhatsApp para você participar do programa, para você conversar com o Yuri, mandar suas perguntinhas que já já eu sento lá no sofá para a gente saber dos nossos signos. Tem também um artesanato lindo e a continuação da nossa série muito legal sobre a arte drag, ok? Então, roda a vinheta, vamos falar dos signos. Yuri Pólvora, toda terça-feira aqui com a gente, tarólogo, tudo bem meu amor? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Mira. Eu agradeço por estar aqui, agradeço por estar aí com você na sua casa, né? Falando com você. Eu estou muito feliz por a gente poder falar mais sobre os signos e o que o tarô tem para você essa semana. Hum, meu Deus do céu. Vamos ver qual que é o primeiro signo aí. Você que é de Ares. Presta bem atenção, né, Yuri? Sim, gente, ó. Antes da gente já falar sobre Ares, é preciso que eu dê um recadinho. Nós estamos essa semana com dois dias muito importantes, Mira. Nós temos hoje o dia de todos os santos e amanhã o dia de finados. Tradicionalmente, pela tradição cristã, esses são dias de introspecção, de meditação. É um dia para a gente se lembrar daquilo que inspira a gente, as pessoas que nos inspiram, as pessoas que já foram da nossa família ou os heróis que nos inspiram da história. Então, eu já falo para todos os signos hoje. Pense naquilo que você é agradecido, pelas pessoas que você é agradecido, pelas pessoas da sua família que já se foram e tem esse momento de meditação. E para a Ares, já entra nisso também, porque o arcano para a Ares é a força. E a força fala sobre isso, reflexão, meditação. Então, o Ariano, a Ariana, ela já quer fazer, ela quer acontecer. Isso é muito legal, um signo de fogo muito poderoso. Mas hoje o Tarot está falando para você, cuida um pouquinho aí do seu interior, cuida um pouquinho do seu coração. Lembra o que já foi e agora começa a planejar o seu futuro a partir de um lugar de mais paz e tranquilidade. É, um dia que, em dia de finados, geralmente a gente alia muito a tristeza, né, Yuri? Sim. A tristeza, a saudade. Então, substituir um pouquinho isso, não é? Substituir esses sentimentos por coisas boas. Por gratidão, não é? Agradecer por você ter uma família ou por você ter pessoas que você ama, ou mesmo aquelas que já estão, né, já fizeram a passagem, já estão lá com o papai do céu. Agradecer por elas, pelo exemplo que elas deixaram para você. Eu vejo o dia de finados como um dia de gratidão, Mira. Viu só? Vamos fazer isso. Agora você aí de casa, Taurino, signo de touro no ar. Taurino, Taurina, sua intuição está demais essa semana. Uh, bebê! Olha aqui, a grande sacerdotisa fala sobre a nossa intuição, a nossa capacidade de perceber as coisas ao nosso redor, o que está acontecendo. Então, ouça a sua intuição. Se você perceber que alguma coisa não está te fazendo bem, alguma pessoa não está te fazendo bem, se afasta um pouquinho, se dá um tempo também, né? É importante isso, né, Mira? E para o Taurino, ainda mais importante, porque o Taurino precisa desse espaço pessoal muito bem respeitado, né? E a grande sacerdotisa fala sobre isso. Então, respeite e ouça a sua intuição. Tá vendo? Vamos nos respeitar um pouquinho mais, né, pelo jeito, essa semana. Sim. Agora é o signo de gêmeos. Já gêmeos, diferente de touro e ares, o Taurino está falando, vai, vai mulher, vai homem de gêmeos, vai atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos. Essa é uma semana ótima para os seus planos de trabalho, para colocar em prática. Então, se você está aí com a sua inscrição da academia parada, né? Não está fazendo uma esteira, ou então, assim, está com aqueles planos, aqueles projetos já parados, engavetados, geminiano, geminiana, vai, coloca uma meta, um objetivo, para de ficar aí na sua cabeça, coloca uma meta e um objetivo e vai até o final com ele. E depois você vai fazendo ajustes, né, Mira? Porque é importante isso. Se a gente tem propósitos, metas, objetivos, que a gente engaje com eles e depois a gente vai fazendo os ajustes no caminho. Vamos tirar do papel, né, as coisas. Isso. Agora é o próximo signo, qual é que eu me perdi, escorpião? Câncer. Câncer, câncer, câncer. Cânceriano, cânceriana, cuidado com o drama essa semana. Chatíssimo. Moça, você está dramática. Vamos lá, segura um pouco o drama e vamos olhar as coisas com um pouco mais de objetividade. Vamos olhar para as coisas com um pouco mais de distanciamento, ou seja, se alguém falar alguma coisa para você que você não gostou, ou alguma coisa acontecer na sua vida que você, né, não está muito bem adequado, não foi muito bem adequado, volta para você, seja um pouquinho mais objetivo e vamos em frente. Gente, não vamos ficar se doendo ou lambendo ferida essa semana não, hein? Perfeito. Ó, puxada de orelha, hein? Agora é minha vez. Vamos ver. Leoninos. Leoninos, vocês estão com tudo e não tão prosas, ó. Olha aqui, o alquimista, Mira. Um dos arcanos do tarô que eu tenho o maior carinho, né? No tarô tradicional é a temperança. E ele fala sobre experimentação. Lembra que semana passada a gente falou sobre o Leonino estar um pouco mais introspectivo? Sim. E deveria pensar um pouco melhor nas coisas? Agora o Leonino pode dar um passo à frente e começar a experimentar aquilo que funciona. Então, por exemplo, você está na academia, que tal experimentar um novo treino? Você está numa prática espiritual, que tal você ir à próxima milha, andar à próxima milha, estudar um pouco mais isso? Estude coisas que fazem bem pra você, um ótimo momento pra cursos e concursos pra Leoninos, viu? Tá aqui o alquimista pra sua semana, Leonino. Gostei. Gostei. Muito bom. Muito obrigada. Superação, né, gente? Isso aí. E virgem. Virgem. Virginianos, virginianas, cuidado com a tentação de se tornar muito controlador. Olha, o imperador, principalmente nos relacionamentos. Lembre-se que os relacionamentos são feitos por mais de uma pessoa. Então, é preciso ter diálogo, é preciso abrir mão, é preciso ceder quando você percebe que a outra pessoa está sofrendo ou não está se sentindo confortável. Então, cuidado com muita pressão. Vocês vão estar um pouco autoritários. Agora, no trabalho, é um ótimo momento pra você exercer a sua autoridade. É um ótimo momento pra você colocar os pingos nos is no seu trabalho. Então, tá aí o imperador pra você, virginiano, virginiana. Muito bem. Daqui a pouco, os outros signos. A gente já continua. Quero a sua participação através do nosso WhatsApp. Aproveita que eu tô com o Yuri aqui, ele entende muito, né? Se a gente tiver um tempinho, eu adoro colocar as suas perguntinhas no ar. Já volto aqui, tá, Yuri? Maravilha, amiga. Vou ali agora porque você vai conhecer junto comigo os prêmios que o Saúde Cap tem essa semana pra gente. No primeiro, são 10 mil reais. No segundo e no terceiro, um mob zerinho em cada um deles. E no quarto sorteio, tem um t-cross pra você concorrer. E ainda, o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de 1.500 reais. Galera, o sorteio acontece 6 de novembro. O título custa só 10 reais, com dupla chance de você ganhar. E cedendo o direito de resgate, você que é de Rio Preto e região, ajuda o Hospital de Amor. Então, bora lá comprar o seu, tá bom? Ainda hoje, tem artesanato e também no próximo bloco, vida de drag. Já volto. Já estamos de volta ao vivo, meio-dia e 34. E você que tá em casa, tem dores nas articulações, problemas na cartilagem, dor reumática, artrite, artrose, um cansaço constante, tontura e até insônia. Então, preste bem atenção na novidade que a Canaã Suplementos traz pra você. É o Relax-X. Assista! Relax-X. Um suplemento vitamínico à base de magnésio, riboflavina, zinco e vitaminas do complexo B e C, que vão te auxiliar a se livrar dessas indesejáveis dores. Irá te ajudar a reequilibrar seu organismo e o estresse do dia a dia. Também ajuda no bom funcionamento do nosso sistema nervoso, reduzindo a frequência de dores de cabeça e enxaquecas fortes. E na saúde e bom funcionamento do fígado, que é essencial para o organismo. Tudo isso em um único produto. Canaã Suplementos é qualidade e resultado. O Relax-X é um suplemento 100% natural que não possui contraindicação e que você não encontra em farmácia, gente. As primeiras 50 pessoas que ligarem agora, gratuitamente, no 0800-776-1000, terão o frete grátis pra todo o Brasil. Ó, desconto de 80% e pagando no cartão de crédito em até 10 vezes, ganharão um presente muito especial. Canaã Suplementos é qualidade e resultado. Então, liga agora, grátis 0800-776-1000 e aproveite. Agora, vamos aprender a fazer um lindo quadro vintage. Pois é, olha aí que gracinha. Minha amiga Sirlene já tá aqui. Tudo bom, C? Oi, tudo bom. Bem-vinda mais um dia, viu? Obrigada, obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Olhando assim, parece super difícil, não é não, C? Não, parece, né? Parece, mas não é. Não é, parece, mas não é. Sim, muito bem. Então, preste atenção você de casa que eu vou passar a lista de materiais de tudo que você vai precisar pra fazer esse quadro vintage aí, quem sabe até ganhar um dinheirinho, viu? Revender. Você vai precisar de uma moldura de MDF, um pedaço de juta, um aplique de resina, uma folha envelhecida, uma folha envelhecida de betume, não, uma folha envelhecida, betume, verniz craquelê, tinta PVA ou acrílica, com uma laca incolor, cola branca e cola quente, gel envelhecedor e tabaco. Tira uma fotinho da sua TV pra você guardar essa listinha contigo. Se você tiver alguma dúvida com o material, você chama aqui a Sirlene e ela explica pra você, tá? Mas agora no passo a passo a gente vai entender tudo como funciona, né, C? Certo, certo. Por onde começamos? Vamos começar pela folha? Vamos. Então, tudo isso aqui, ó, é papel. Caramba! Papel que você vai fazer. Papel, papel, tá? Essa parte quadriculadinha também é papel? Também é papel. Gente! Então, você vai criar inúmeras peças, né? Você vai criar o seu papel e as peças diferenciadas, tá? E papel baratinho, né, gente? E papel sulfite. Oh, mais barato ainda. Mais barato ainda. Então, o primeiro passo, nós vamos amassar um sulfite. Põe como assim? Bem amassadinho. Sério? É. Aí você abre. Eu vou ensinar o passo aqui, tá? Abriu a folha, você vai colocar no recipiente e jogar café. Como assim café? É café com água. Café com água? Com água? Não pó? Não, não. Não pó. Faz o café. Faz o café, aquele cafezinho que sobrou ali. O primeiro você põe pra puçanto, né? Isso, vai pro santo. Põe o café, esqueci agora. São Benedito. Depois o segundo você bebe e o terceiro você faz. Vai pro seu papel. Certo. Aí você joga, molhou bem, coloca pra secar. Ensopa ele mesmo? Ensopa ele. Certo. Tá com cuidado, dá uma viradinha, porque ele rasga fácil, né? Depois que você tá molhado. Tá. Ele vai ficar assim. Ai, que legal. Segura aí pra gente mostrar. Olha, já ficou bonito. Já envelheceu, né? Já envelheceu. E é legal que você fez aí do lado, ó, uma partezinha meio diferente, onde tá teu dedo aí, ó. É, ele fica assim mesmo. Isso aí é. Todo diferente. Legal. Aí, envelheceu, você secou o papel, você vai passar com o ferro, porque vai precisar imprimir uma figura, então pra não te dar problema na impressora, você passa ele direitinho. Perfeito. Passou, você escolhe uma figura lá no Pinterest, no Google e imprime. Tá. Ó, algumas opções. Um xadrez, tá? Você pode achar lá, ó, um xadrez. Você pode achar borboletas. Ai, que lindo esse. Olha, são infinidades de figuras, né? De figuras. E o mais legal, Silênia, é a gente fazer esse processinho, eu acho, né? É. Você pega várias folhas sulfite, amassa todas, joga o café em todas, depois imprime todas. Faz numa sequência legal. Criaturas. Ai, que amor. Uma escrita antiga. Olha esse. Gente, não parece que é de verdade um caderno antigo? Não é que o vovô tava escrevendo lá, vovó, caderno de receita da vovó. Fica lindo, né? Perfeito. E imprimiu, aí você vai impermeabilizar esse papel. Tá. Porque você precisa proteger sua peça. Você tem que fazer uma peça que tenha durabilidade, né? Na hora de limpar, então você abre um plástico. Vamos pegar uma folha aqui. Vou pegar o xadrez. E vamos impermeabilizar com a goma laca em color. Tá. Um passinho. Você joga em cima aqui. Olha só. E espalha. A goma laca, ela também impermeabiliza MDF ou só papel? Impermeabiliza também. 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 Ela serve como... Proteger a madeira, né? Fez isso? O plástico é pra não grudar, tá? Pra você não perder sua folha. Tá. Ensopa bem. Ensopa bem. Ó. Virou. Vou impermeabilizar aqui também. Ah, os dois lados. Os dois lados, tá? Quando você vai colar, por exemplo, igual eu fiz a caixa aqui, vai colar um lado... Faz um lado só. Tem tanta necessidade. Faz só um lado, né? É, economizador. Mas isso aqui evita mancha, né? Também na hora de passar a cola. Ó, é a base de álcool. Seca rapidinho, tá? Tá. A gente continua no próximo bloco? Isso aí, ó. Agora não deixar secar. Ficou bem molhadinha. Bem molhadinha. Inteirinha. Pendura ali, coloca pra secar. Já tá tão lindo. Impermeabilizada. Né? Muito legal. Já volto aqui, combinado? Ah, joia. Porque agora nós vamos conhecer mais uma drag aqui de Rio Preto e aprender um pouquinho mais sobre essa arte linda. Olá, meu nome é Leonardo de Souza, eu tenho 26 anos, sou daqui de São José do Rio Preto. Eu comecei a fazer arte drag no teatro em 2017, interpretando a Marilyn Monroe, que é uma grande inspiração pra mim. E a minha drag é Melusine Sparkle. Olha que produção! Olha que produção! Eu quero saber como nasceu Melusine. A Melusine nasceu de César. A Melusine, ela nasceu na vontade de interpretar as mulheres fortes que eu sempre vi, né, na minha vida, minha irmã, as minhas mães, as personagens também que a gente assiste, né, que a gente gosta. Então veio daí que a Melusine nasceu. E o nome? O nome Melusine é porque é dedicado a uma sereia, né, eu sou apaixonado pelo sereísmo e aí eu queria um nome que fosse diferente. Então eu não ia ficar no clichê de colocar Ariel, né? Aí eu falei assim, ah, vai ser Melusine. Aí o Sparkle veio porque eu gosto da sonoridade. Aí combinou, juntou... Combinou, Melusine e Sparkle. Pronto. Pra chegar nessa produção toda, tudo começa pela maquiagem. Música 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 Pra chegar naquele resultado, a Melusine começa a nascer aqui, na maquiagem. Começa. É aqui que ela começa a nascer. É como se fosse um processo de trazer ela à vida, sabe? Porque aí do nada você tá se maquiando e você já começa a bater um cabelo que não existe. É todo um processo. É todo um processo. E aí eu gosto de curtir esse processo, né? Porque enquanto eu tô fazendo a maquiagem, eu tô me olhando, eu vou afinar um pouco mais aqui, eu vou erguer um pouco mais ali. Então é um processo realmente de trazer a Melusine. E vocês devem gastar uma grana com maquiagem, né? Vai muita coisa, né? Gasta porque, assim, é muita coisa pra fazer a maquiagem e é uma maquiagem muito pesada, né? Então você imagina, é base de alta cobertura, é delineador, é sombra, é batom, é cílios postiço, porque a gente usa um cílios que não é convencional, né? Então tem tudo isso. Então quanto mais a gente vai agregando, mais caro fica. Vou deixar o Léo terminar a maquiagem dele e a gente volta pra Melusine. Melusine, foram o quê? Duas horas de maquiagem? Uma hora e meia, duas horas? Umas duas horas e meia, né? De maquiagem. De maquiagem, a gente acompanhou todo o processo. E com o figurino montado, quanto tempo total aí de produção? Olha, pra colocar o figurino vai uma hora, porque é figurino, corcelê, meia calça, enchimento, unha postiça. Mostra o tamanho dessas unhas. Gente, tá pequena que eu cortei, viu? Você cortou? Eu cortei, fui na manicurio hoje. Melusine, qual que é a parte mais difícil de se montar? Tudo? Tudo? Tudo. Everything, tudo. Colar a unha postiça, fazer a maquiagem, o peso dos cílios, lente de contato, peruca apertando, dentre outras coisas. Então, assim, tudo dói muito. Salto e todo o processo é muito demorado, né? Então, até a gente chegar na balada, a gente tem que chegar bem feliz ainda, hein? Então, guerreiras. Guerreiras, muito guerreiras. E você comentou com a gente que a sua primeira montação, o seu primeiro personagem foi pra uma peça de teatro, foi a merda. Depois dessa primeira montação sua, quando veio a segunda e como é que você decidiu levar isso pra sua vida? Eu sempre quis externalizar a caricatice que eu via na minha mãe. Então, eu comecei a interpretar os rejeitos dela no teatro, eu criei uma personagem. Então, foi algo que gradativamente foi acontecendo na minha vida. Então, eu comecei interpretando a minha mãe. Aí, depois eu comecei a fazer maquiagem, treinar maquiagem, interpretando os personagens que eu gostava, personagens de desenho. Então, eu me inspirava muito nesse universo meio child também, né? O universo infantil. E tentava me inspirar ao máximo nesses personagens que eu gostava. Inclusive, você tem uma coleção gigantesca de bonecas. E você realmente lembra essas bonequinhas. É porque eu me inspiro muito nelas, né? Então, cada personagem, história, me inspira muito. Então, às vezes eu vejo uma personagem e falo, nossa, mas se a roupa dela fosse de tal jeito? Então, eu recrio a roupa dela na minha imaginação, passo por papel e aí eu vou estudando pra poder criar aquilo, né? E fazer aquilo, criar forma. E como é que foi quando você levou pra sua família que você era drag, que queria ser drag? Como foi isso na sua família, essa aceitação? Eu falei, mãe, vou me montar. Ela arrasou. Olha, pra mim não foi novidade. Porque eu era modelo, aí eu encerrei minha carreira e ele tá continuando o que eu sempre sonhei. Então, pra mim foi super normal. Eu olho ele assim, eu me vejo, né? É uma realização do meu sonho que ele tá prosseguindo. É um artista, né? Porque isso é um trabalho artístico que eu acho que todo mundo deveria respeitar um pouco mais, valorizar mais. Porque, infelizmente, hoje a maioria das pessoas não veja como um trabalho artístico, né? Tem muito preconceito atrás de muitas coisas. Então, acho que a gente tem a cabeça um pouco mais aberta, respeitar mais o trabalho deles. Olha, pras mãezinhas e os pais, tem muitas pessoas que não querem isso pros seus filhos. Mas a gente, como mãe, a gente tem que apoiar, dar o maior apoio, porque a sociedade já vê de forma diferente, vê de outros olhos. Agora, a gente, como pai e mãe, a gente tem que apoiar os nossos filhos. Porque, independente, né, da escolha deles, então a gente tem que apoiar os nossos filhos. Eu acho que é um amor condicional e a gente tem que respeitar acima de tudo. E o que a sua drag representa pra você? A minha drag, quando eu olho pra minha drag, ela representa a minha alma. Porque nela eu consigo colocar toda a cor, toda a alegria, todo o lúdico que existe dentro de mim. Porque eu vejo o Léo e eu falo, que sem graça. Aí, quando eu sou a Milusine, eu posso mostrar um pouco, bem pouco, né? Mas eu consigo mostrar o que tem dentro de mim, o que acontece dentro de mim. A explosão de cores e sonhos e o lúdico. Então, a Milusine, ela é a alma do Léo. Melusine, um beijo grande pra você. Parabéns, que maquiagem maravilhosa. Eu não consigo nem passar um rímel direito, Yuri. Pelo amor de Deus, um beijo. É muita habilidade, né, Lira? Muita. WhatsApp na tela, Nathani, piloto. Tudo bem, Nath? Ares com ascendente em escorpião. Yuri, o que pode acontecer neste mês? Ai, 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 Nathani. Dois signos muito fortes, né? Nathani, meu amor, primeiro um beijo pra você. E ó, mantenha a calma, pelo amor de Deus. O mundo vai estar girando muito rápido à sua volta, né? E ao mesmo tempo, você vai estar sentindo uma necessidade muito grande de introspecção. Que é aquilo que nós já falamos no comecinho. Então, você vai precisar ter momentos pra você. Mantenha a sua calma, tenta não entrar muito em discussão, principalmente no trabalho. Então, se você precisar, vai ao banheiro, respira, vai tomar uma água e depois você volta e fala as coisas com mais calma e mais tranquilidade. Muito bem. A minha psicóloga falou ontem que a vida também acontece nas pausas. Ai, que lindo. É a verdade. Pensa nisso. Olha só. Bonito, né? E agora você vai conhecer junto comigo os prêmios que o SPCAP tem essa semana pra você. No primeiro são 10 mil, no segundo e no terceiro tem um mob zerinho em cada um deles. E depois, no quarto sorteio, um T-Cross pra você concorrer. E ainda, o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de R$ 1.500. Galera, o sorteio acontece 6 de novembro. Ele custa só R$ 10,00 com dupla chance de você ganhar. E cedendo o direito de resgate, você que é de Araçatuba e região, ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, bora lá comprar o seu e boa sorte. Tá bom? Manda seu WhatsApp. A gente tá esperando daqui a pouco mais artesanato e mais signos pra você. Eu voltei e, gente, vocês sabem que o SBT sempre está nos melhores eventos, não é? Por isso, vamos realizar a segunda Oktoberfest SBT em Rio Preto. Olha só. Está chegando a maior festa cultural de Rio Preto. A Oktoberfest SBT. Apresentações culturais, músicas alemãs, provas, brincadeiras, gastronomia típica e muito mais. De 4 a 6 de novembro, no Rio Preto Shopping. Entrada Franca. Realização SBT. Presente nos melhores eventos. Beba com moderação. Patrocínio MRV. Então, a gente se vê lá nesses 3 dias de festa. A entrada é gratuita. Patrocínio MRV e Matilat. O apoio, IG Piscinas. Ok? E agora vamos lá com a Sirlene. Continuar o nosso artesanato lindo, maravilhoso. Si, onde paramos? Vamos. A polinha lá, né? Você passou a fuma. Olha, eu impermeabilizei uma xadrez, mas essa aqui já estava pronta, que nós vamos usar essa. Tá, ó. Impermeabilizei. É que eu me acordei. Olha, ela fica que nem um plástico, gente. Olha a textura como muda. Ah, fica bem bacana. Muito legal. Esse aqui eu já cortei, porque nós vamos fazer esse detalhe aqui, né? Tá. Então, já vamos fazer aqui cortar. Tá. Mas vamos pra moldura, tá? Certo. Então, outra técnica legal. Então, aqui ó, moldura de MDF, passei o betume em cera. Esse aqui, já deixei prontinho. Ah, esse aí, se você tiver dúvida, ele passa direto? É, ele passa direto na madeira. Tá. Tá. Aí, nós vamos craquelar algumas partes dessa moldura. Então, com o verniz craquelê. Hum, agora tudo faz sentido. Esse verniz, ele é chamado de verniz, o craquelê é sanduíche também. Por quê? Você precisa de duas camadas pra ele poder craquelar. Craquelar. Então, eu preciso de uma camada de tinta, aí vem o verniz e depois outra camada de tinta. Tá. Então, eu vou colocar só em algumas partes. Tá, pra gente... Pra ele ir mais rápido, dar uma secadinha. E ele que dá esse efeito? Ah, você não passa nele tudo, então? Você pode, é, é opção, né? É opcional, você pode passar na peça toda, só em algumas partes. Ó, aí você vai... Aplica meio que aleatório, tá? Suja, né? Suja ele. Se você quiser um craquelado maior, você deixa mais verniz. Você coloca mais, tá? Aqui, ó, eu vou fazer uma coisa que não deve, porque nós vamos dar uma acelerada só. Tá. Vou secar com o secador. Com o secador. Mas não é o ideal, tá? Tirar aqui pra não voar. Você espera de cinco a dez minutos, aí vem com a tinta. Ok, então sobe o som, vamos ligar o secador. Vamos lá. Tô rapidinho. Já deu uma... Só pra dar uma secadinha. Lógico, isso que você falou, no seu caso você não precisa fazer isso, é que aqui o nosso tempo é curto. Tá, aí nós vamos entrar com a tinta. Vou usar um verde, tá? Já tem uma areia ali, vamos usar outro tom. Lindo esse verde, gostei. Aí você vai colocar uma camada bem espessa, pra não ficar pincelando em cima do verniz pra que ele. Certo. Então, tá. Presta atenção que essa técnica é bem legal, gente. Olha lá. Você vem... Coloca bastante tinta e vai. Ah! Olha aí. Olha aí. Isso aqui, gente, você vai aprender só fazendo aula de artesanato, viu? Isso aqui é uma mão na roda pra você aprender aqui pela televisão. É uma técnica que você vai usar. É uma técnica muito legal que você vai usar muito, fica muito bonita. Em muitas peças, né? Olha ele já craquelando. Já começou. Por isso que chama craquelê. É. Eu não sabia, ignorante, né? Tem outros craquelês, né? Ah, é? Tinta, tem vários. Esse é o chamado de verniz craquelê, a gente chama de sanduíche. É, por causa da... É pela técnica que você precisa fazer. Então, é betume, craquelê e tinta. EVA ou acrílica, né? O tom que você quiser. Olha, ele vai manchando. Olha que vai ficando lindo. Lindo. Tem uma tinta, assim, uma mão só. Ah, com a mão só. Bem espessa e depois você dá. Deixa secar bem, vai dar uma lixadinha, né? Vai dar uma... Que legal. Vamos esperar. Secar. Tá, você vai passar o secador de novo? Vou dar uma passadinha e depois a gente pode esperar mais, né? Olha como ela vai fazendo, vai sumindo, gente, a cor. Tá vendo? Vou dar uma secadinha. Só um pouquinho depois a gente tem mais um intervalo também, tá? É. Pra você secar. Sobe o sol! O certo é secar bem, né? Seca bem, você deixa ele secar sozinho lá. Levanta e segura ele um pouquinho pra gente fechar pra mostrar. E ele abre muito se você vier com o secador. Então, aí você... Essas partes... Um pouquinho assim, ó. Que ficam como se fosse uma madeira envelhecida. É. Né? Será que eu tô lembrando aquelas... Eu tô lembrando tudo na minha avó, do meu avô, né? Aquelas janelas bem antigas que começam a descascar, que são dessa cor aí, né? Aquelas janelas de madeira, pesciosa, né? É, pois eu fiz... Então, lembra bem. Eu não lembro. Um azul, um verde, não é? É muito legal. Já volto aqui pra gente terminar. Tá jóia, tá? Tá bom, Cí? E agora o seu signo, qual que é mesmo? Você falou? Escorpião. Escorpião. Ansiosa pra ouvir. Hum, meu Deus do céu. O que será que o tarô tem pro signo de escorpião? O que a gente vai fazer com esse escorpião, hein? Ô, meu Deus do céu. Senhor. Vamos lá. Opa, primeiro... Ah, primeiro é Libra. Perdão, gente. Eu falei escorpião porque é o signo da Cirlene, mas a gente vai começar por Libra. Não, vamos passar pelo signo de Libra em branco, hein? O signo de Libra tá muito fofinho aqui com os amantes, o arcano número 6 do tarô. E é um arcano que fala sobre aquela coisinha mais gostosinha, né? Confortável. Libriano, aproveita essa semana pra estar com quem você ama, abraçar bastante. Beijar bastante, dar aquele cheiro, né? Aquele cafuné gostoso. Aproveitar a sua casa também, porque o arcano número 6 também remete à casa, né? Na numerologia, o 6 é a nossa casa, o nosso lar. Então, uma ótima semana pra Libriana, Libriano, fazer o que mais gosta, que é abraçar e ficar juntinho, né, Mira? Pipoque, Netflix, pra esse Libriano. Agora sim, agora sim, escorpião. Agora vai o escorpião. Escorpião, o poderoso signo de escorpião. Essa semana vai viver muitas emoções, tudo vai ser muito corrido, olha, anota aí, hein? Bastante artesanato pela frente, porque essa semana vai, roda da fortuna, hein? O ano foi muito pesado pro signo de escorpião, Mira. Foi muito lento, as coisas até aqui foram se arrastando, mas agora, até o final do ano e começo do ano que vem, o escorpiano tem muita agitação. Lembrando que a gente falou lá no comecinho, né, na primeira vez que a gente veio aqui e falou sobre o hierofante. É preciso sabedoria e sutileza. Mas também é legal se envolver e fazer as coisas acontecerem, né, escorpiano, escorpiana. Então vai fundo nisso, porque a roda da fortuna tá com vocês. O Renato também, nosso cinegrafista, é um escorpião, né? E também, tudo... Nossa! Um monte de escorpião, hein, Mira? Gente do céu! Deixa eu botar o pé aqui pra cima. Tá bem protegida. Botar o pé pra cima, eu, hein? Mas é um signo de muita proteção. Quando eles amam, eles protegem. Quem gosta, cuida, não é? É isso mesmo. É o lema do escorpiano. Adoro. Agora, Sagitário. Sagitário, meu signo, olha lá. A estrela, gente, a estrela é, assim, um dos melhores arcanos pro signo de Sagitário, porque é tudo que o Sagitariano gosta. Estudar, ler, se dedicar aos cursos, às coisas, aos assuntos que ele gosta. Uma boa conversa, um bom livro. Vamos lá fazer aquele curso que tá parado, Sagitariano, porque eu sei que você procrastina. Então é importante agora você pegar aquele livro que tá lá na sua prateleira, aquele curso que tá parado, retomar os seus estudos. A estrela fala também sobre as nossas habilidades espirituais. Quem sabe não tem um tarólogo, uma taróloga, um astrólogo, uma astróloga sentada em casa agora que nem sabia que tinha esse dom. Olha lá, quem sabe se você começar a estudar esses assuntos, você não se aprofunde e se torne um ótimo profissional nessas áreas. Tá vendo só? Vamos olhar pra isso com calma. Agora o Capricórnio, né? Signo da Bárbara, signo do meu filho. Isso aí. Capricórnio, se segura, por favor, gente. Olha aqui, ó. O Papa. Capricornianos, a gente sabe, são ótimos gerenciadores, administradores. E eles são muito objetivos. Eles querem que as coisas aconteçam da forma correta. Mas nem sempre a vida é assim. Nem sempre a vida é previsível. E muito menos as pessoas. Então vamos dar uma segurada nessa rédea aí. Eu sei que às vezes você quer, né? Ir com tudo, falar pras pessoas o que pensam. E isso ainda continua com o que nós falamos na semana passada. E o Papa, de novo, sutileza e sabedoria. Capricorniano, capricorniana. Principalmente com as pessoas mais próximas. Não fica dando bronca no teu marido toda hora, na tua esposa toda hora. Vamos conversar com um pouquinho mais de serenidade, sabe? Respira, conta até 10 e depois você fala. Pelo jeito, pausa pra todo mundo aí, né? Pensar antes de tomar qualquer ativo, né? A grande maioria. Tirando aí gêmeos, escorpião, sagitário. Tá todo mundo precisando de uma pausinha, né, Mira? Agora o aquário. Aquariano. Esse é um dos que não vai precisar fazer pausa essa semana. Olha lá. O sol, o aquariano vai estar daquele jeito que gosta, sabe? Exibido, vai estar com a luz sobre a cabeça, igual um girassol. Se mostrando, é pra se mostrar mesmo. Aquariana, aquariano. Tira aquela roupa bonita do armário. Vai pra fora, sai, conversa com amigos. E, ó, no trabalho, coloque as suas opiniões. O sol aqui favorece muito negociações, conversas de trabalho também. Muito bem. Chegamos agora no último, que é peixes. Ah, a pisciana, o pisciano aí, ó. Esse signo de água tão fluido. E agora, gente, olha aqui, a iniciada. Que no tarot tradicional, Mira, a gente chama de o louco. Pisciano, pisciana, você tá com medo do quê? Pra começar a fazer as coisas que você quer. Tá com medo de chegar no crush? Tá com medo de se inscrever pro Vai Dar Namoro? Olá, né? Olá. Se você aí, pisciano, pisciana, tá protelando por medo, começa a repensar. Esse medo que eu tenho é um medo de ser mal visto, é um medo de ser criticado. Deixa esses medos pra trás e vamos começar a coisa nova. Vai fazer as coisas que você tem vontade. Se atira na vida, pisciana, pisciano. Muito bem, muito bem. A gente não tem que agradar ninguém, né? Isso mesmo. E desagradar a gente. O Robson mandou o WhatsApp pra você, Yuri. Boa tarde. Qual signo que combina com o escorpião? Já me envolvi com todos os signos e nada. Será que terei que me envolver com signos do horóscopo chinês? Robson, talvez seja uma boa ideia, viu? A questão do signo de escorpião em relacionamentos, Mira, é que o signo de escorpião, às vezes, exagera um pouquinho naquilo que a gente acabou de falar, o cuidado, né? E aí ele fica cuidando demais, aí ele começa a ficar paranoico e aí ele vai ficando ciumento. Todo signo tem sua luz e sua sombra. No caso de escorpião, a sombra é o ciúmes, a possessividade, tá? Então, assim, o signo de escorpião, ele combina com vários signos do zodíaco, mas é importante conter um pouquinho essa necessidade de controlar o outro. Vale pra todo mundo, mas principalmente pro escorpiano e pra escorpiana. Não tem controle aqui, tem um relacionamento saudável, é um relacionamento de negociação, de conversa, mas é muito interessante essa sua ideia, Robson. Então, de repente, dá uma olhadinha aí no teu horóscopo chinês e vê se dá, né, mete com o signo do horóscopo chinês. Mas tem tudo pra dar certo no amor. Pô, então vai lá no sbtinterior.com e passa sua inscrição pro tampa da panela, que as inscrições estão abertas aí, programa de namoro que vai chegar logo, logo. Bom, vamos pro intervalo e a gente volta já, já, terminar o artesanato. E eu continuo com a perna pra cima com medo do escorpião, Yuri. Não vai acontecer nada, Mira. Estamos de volta. E, ó, acabei de falar no outro bloco e vou repetir agora. Você tá encalhado, procura de um grande amor, de um namorado, de uma namorada? Então, presta atenção na novidade. O arroz tem o seu feijão, o queijo a sua goiabada e toda panela tem a sua tampa. E você, já encontrou a sua? Tampa da panela, o novo programa de namoro do SBT Interior, vem por aí. A primeira edição é pra quem mora em Rio Preto. O amor vai invadir a sua tela e a sua vida e eu serei o seu cupido. Avise os amigos encalhados para fazerem as inscrições acessando o nosso portal, sbtinterior.com. Tampa da panela, o encaixe perfeito. Gente, vai ser muito legal. Então, se você mora em Rio Preto, faça a sua inscrição agora mesmo, acessando o sbtinterior.com. Você entra lá no nosso portal, depois vai no banner, tampa da panela e faça a sua inscrição. Combinado? Se você não for fazer a sua, pode avisar a todos os seus amigos que, ó, ainda esse ano vai a primeira edição pro ar. Tá bom? Espero vocês. Sirlene, linda, maravilhosa. Você viu que o signo de escorpião tá que tá, hein? Nossa, tô com tudo esse ano. Nossa, muitos artesanatos. Nossa, muitas vendas. E aí, meu bem, vamos lá. Vamos. Ó, tá aqui secando um pouco ainda, tá? Então, a folha impermeabilizada, o que eu fiz? Dobrei ao meio, já dei uma adiantadinha. Dobro assim, tá? Em quatro. Aí, você faz uma cruz aqui, ó. Segura aí pra gente ir. Corta. Tá. Porque vai fazer aquele enroladinho. Em quatro primeiro. E tá disposto, certo? Corto na horizontal, na vertical. Cada pedaço desse aqui, eu divido em quantas partes eu quiser, em duas, em três, como se fosse uma pizza. Quando você corta pizza, tá? Isso, tá. Isso aqui. Tá. Vamos colar aqui. Aqui. Aí, o que que é? O fundo da peça, do quadro. Também MDF. Colei uma juta, tá? Que a juta combina muito, né? Combina, com esse estilo, né? Com esse estilo vintage. Aí, eu vou colar essa folha aqui. Colei. Nós vamos enrolar essa parte com cola quente. Agora que vem a cola quente. Você colou com cola branca, né? É, cola branca. E aqui, mais rapidinho, você faz um pinguinho aqui e vai colar. Ah, e olha lá, gente. Você que inventou isso, sim. Ah, de tanto artesanato, né? É demais, né, gente? É tanto. A criatividade das artesãs que vêm aqui, eu fico passada. A gente vai criando com o que a gente vai vendo, achando na internet, né? É, eu pego uma ideia daqui, uma ideia dali. Isso. Muito lindo. Ó, você pode enrolar mais. Eu tô indo mais rapidinho, colando só uma vez. Você pode fazer... Ah, deixa eu tirar daqui. Vai. Fazer mais rolinhos. É bom a cola quente porque ela é mais rapidinha. Mais rápida, é isso? É. Eu vou na cola quente. Ah, pode fazer, tá? Tá? Vai colar os dedinhos. É bom, né? É, é sempre. Ó, esse aqui eu coloquei só uma vez, eu não enrolei. Jaci, que eu vou encostando aqui nas minhas mandalas, vou encostando aqui e o braço. E esse lado aqui, daí eu não lavo, não tomo banho direito, vem com o braço sujo. Fica uma semana com a tinta aqui, ó. Ó, eu só fiz uma volta, mas o legal é você fazer essa voltinha, fazer um rolinho e depois colar, tá? Mais devagar, né? É, em casa você faz com calma. Com calma. Inventa outras maneiras também de... Não precisa enrolar tudo, se não quiser. Você tá de conta cabeça. Tá de conta, né? É que ali você pôs a borboleta e ficou muito bonito também. Mas se quiser, pode até colocar uma foto envelhecida, não pode também? Pode, inclusive, você... Foto mesmo. Você fazer a foto sua, imprimir sua foto, envelhecer e fazer um quadro. Exato. Fica lindo. Vou você dar de presente agora no Natal. Opa. Por causa da juta, né? Fica mais com a mordinha, né? Que bacana. Gente, essas moldurinhas, elas são tão baratas, tão baratas em casa de artesanato. Tem tanta ideia legal, tem caixa, tem coisa que você pode pôr nesse miolo aí, você pode pôr um espelho. Ó, eu vou fazer rapidinho, dá tempo? Fazer uma chuvinha americana aqui? Tá, dá tempo. Entendo? Que é o charme, né? Que são essas... Ah, é, esses rabisquinhos. Isso. Você dá uma molhada na escova de dente. Água? É. Molhou a escova de dente, você vem na tinta. Ah, ah. E vai aqui, ó. Ah, ah. Ó, ó. Ah, não. Olha isso, que gracinha. Olha a diferença, Liza. Muito. Aí, eu quero um pouquinho de tabaco aqui também. Aham. Você pode pôr vários tons, né? De tinta. Combinando com a peça, né? Envelhecida. Ó. Isso aí dá pra fazer sarda também. É. Na peça, Julina, você faz a sardinha. É. Pega o tabaco e faz a sarda. Boa. Ó. Lindo, sim, lindo. Aí, vamos fazer um acabamentinho com o laço. Você pega fita, tecido, tudo você envelhece com café. Café dá pra envelhecer com chá. Também faz um chá. Isso aí você envelhece, ó. Lindo. Borboletinha você já comprou pronta também. Eu comprei, aí eu coloquei a purpurina, dissolvi com a goma laca, Diana e pintei a borboleta. Muito bem. Ela vem branquinha. Se preciso encerrar, você vai só colocar esse lacinho. Se você tiver dúvida, chama a Sirlene nas redes sociais aí pra você tirar suas dúvidas. Depois a gente corta. Ficou lindo, maravilhoso, Cí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Valeu. Obrigada. Uma gracinha. Obrigada. Que a gente mostra prontinho. Segura ele aí. Yuri, mais uma terça-feira. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser, viu? Boa semana pra você. Isso, Mira. Agradeço ao SBT e a todos os nossos espectadores. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma ótima semana. Olha aqui, só pra encerrar, mostrar pronto. Ainda tá molhadinho. Que lindo, maravilhoso, né? Gente, obrigada. Até amanhã. SBT e você fica por aqui. Beijo. Tchau, tchau.